É, nós estamos aqui, né, pra poder fazer essa live pra Semana Nacional da Família, a Pastoral da Família, do Sariado Coração Jesus. Hoje nós temos uma linda oportunidade, né, de estar aqui com o diálogo de irmão, pra estar passando pra gente um pouco de formação, né, o quanto ele sabe, né, e poder passar o tesouro que ele tem, né, o dom que ele tem da Palavra. Vamos falar hoje sobre família e santidade. Então, diácono, eu pedi o Espírito Santo pra que ele possa agir neste momento, pra nos ungir, né, nos ungir principalmente o Senhor, pra que dê tudo certo neste momento que nós estamos aqui, que o Espírito Santo possa iluminar nossas mentes, o nosso coração, nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos fazer uma bela live. Vem, que Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviarei o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Que bom, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que me veem aí nessa live, é o segundo dia, né, nós estamos na Semana Nacional da Família, começamos no domingo, com abertura solene em várias comunidades. Embora estamos vivendo aí esse momento de pandemia, as igrejas não estão assim tão lotadas, né, como sempre foi de costume durante esse momento da semana. Mas a gente não poderia deixar de viver esse momento, né, e deixá-lo passar em branco. E aí a pastoral familiar do Mutondo, junto com o compadre William, né, durante cada dia, né, onde já teve o primeiro dia, nós vamos ter um tema, vamos ter um momento para juntos refletirmos como igreja e como família. E no dia de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho de família, um pouquinho desta realidade de santidade dentro da realidade familiar. E eu gostaria de dedicar essa live de forma muito especial a duas pessoas, né, que nesse final de semana voltaram para a casa do pai. Primeiro foi o padre Germano, um grande amigo, uma pessoa que viveu momentos ímpares na nossa vida, na minha família, na vida da minha família. E na sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês, no dia onde a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus, este homem que também buscou incansavelmente a santidade, volta para o céu, vai nos deixar saudade. E a outra pessoa é uma pessoa também muito especial para mim e para a minha família, que é o meu sogro. Na segunda-feira, na madrugada, de domingo para segunda, ele também volta para a casa do pai. Uma pessoa também temente a Deus, que dentro da sua realidade, como pai, como esposo, como amigo, né, buscou também incansavelmente a santidade. Então, hoje eu dedico essa live a essas duas pessoas. Duas pessoas que, de formas distintas, cada um com a sua missão, cada um da sua forma, buscou em família a santidade. E mesmo o padre de Hermano, né, que não tenha constituído a sua família biológica, ele abraçou as famílias, essas famílias daqui do Brasil, quando ele, há alguns anos atrás, veio da Holanda e assumiu, né, o Brasil como a sua família, como a sua terra natal. Então, a esses dois homens, a nossa eterna homenagem, e eu dedico essa live a eles. E como nós estamos falando de santidade, não poderíamos deixar de falar do Espírito Santo. E como todo mundo sabe, né, eu adoro cantar, né, gente? Então, nós vamos começar também cantando, lógico. Quero que você que esteja aí me vendo, né, e me ouvindo, se puder, levante da cadeira, do sofá, não importa. Se não, cante junto comigo. E eu estou aqui com o Marlos, que é o esposo da Rejane, né, e nós vamos, nesta uma hora, né, de família e de santidade. E nós vamos começar a cantar essa música, Soprem Nós. Uma música que eu gosto muito, das Irmãs Camelitas, Mensageiras da Esperança. Vamos lá, Marlos. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Ó vento impertuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é franco, com o meu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo Vem, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso Vem neste lugar, fortalece o que é franco Com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo Vem Obrigado Espírito Santo de Deus Por se fazer presente onde nós estamos Por se fazer presente na casa de cada irmão que hoje nos assiste Nesta live, Senhor Pelas mídias de comunicação Venha Espírito Santo Fortaleça cada família, principalmente neste momento tão difícil Que nós estamos vivendo Traz para nós, Senhor, santidade Traz para nós resignação Perseverança e confiança Para que possamos nunca desistir Para que possamos sempre acreditar Que teu Espírito sempre nos conduzirá Amém? Amém Que bom que hoje, né, você está aqui junto conosco Estamos aqui em família E eu não poderia deixar de falar de família em santidade Sem mencionar, inclusive, um documento que a gente vem estudando Junto com a pastoral familiar daqui, do Motondo e lá de Trindade Que é um documento do Papa Francisco chamado Gaudete ex exultate É um chamado à santidade E esse chamado à santidade, acima de tudo Ele é Ele quase que convoca-nos, né A vivê-lo em família E aí é interessante que esses pontos Rapidamente que nós vamos tentar colocar aqui O Papa Francisco vai nos ajudar Como devemos viver esta santidade A primeira coisa que ele fala nesse documento É que existem pessoas que nos encorajam Existem pessoas que nos acompanham no nosso dia a dia E que elas são encorajadoras São pessoas que ao olharmos para elas Nós temos coragem Coragem de seguir em frente Ainda que você esteja vivendo momentos de dificuldades Momentos de obstáculos Essas pessoas que muitas das vezes estão ao nosso redor São pessoas da nossa família São pessoas, os nossos avós, nossos pais Um tio, um primo, um parente, enfim Muitas das vezes nós queremos buscar Nos nossos santos, dos altares Não que a gente não deba, pelo contrário, devemos sim Mas não existe só esses santos O Papa Francisco vai nos lembrar sobre isso Existem muitos santos Rejane e Marlos Que caminham conosco todos os dias E muitas das vezes nós, sabe, não observamos E muitas das vezes nós não conseguimos perceber Este odor de santidade que existe nessas pessoas Uma outra coisa importante, né, que precisamos Viver em família É o que o Papa Francisco chama Dos santos ao pé da porta Santos ao pé da porta É uma expressão dele Não pensemos apenas nos que já estão beatificados Ou canonizados Mas pensemos principalmente Naquelas pessoas que caminham conosco Também na nossa comunidade Na comunidade de Mutondo Na comunidade da Trindade Do Alcântara De São Gonçalo Não importa qual comunidade nós estejamos aqui mencionando Importa sim que muitas vezes Dentro dessas comunidades Existem também pessoas com odor de santidade Pessoas que dão exemplos maravilhosos Para cada um de nós E que precisamos, sabe, tê-los como espelhos Depois eu vou explicar porque como espelhos Não queremos ser igual a eles Porque o Papa Francisco também nos chama a atenção sobre isso, né Mas é importante que você ao olhar essas pessoas Você os tenha como espelhos Que eles sejam também pessoas inspiradoras E aí o Papa Francisco vai nos levar a uma reflexão Onde ele diz que ele acha muito, muito belo, né Muito bonito, muito profundo Os pais que saem todos os dias para trabalhar Que colocam o pão nosso de cada dia Que não olham o sacrifício de poder Suprir as necessidades da sua família Não só dos homens Mas também das mulheres E que ainda que enfrentem obstáculos e dificuldades Todos os dias Não desistem Vocês pudessem agora parar para conversar com cada um Cada um de vocês poderia me dar um exemplo De pai e mãe que levanta às 5 horas da manhã E entra às 8 da noite E incansavelmente ainda encontra tempo Para estar com o seu filho Para ouvir o seu filho Um filho que chama para brincar Um filho que quer que ele ouça, né Uma brincadeira que ele fez Um desenho que ele assistiu Enfim O Papa Francisco lembra-nos Que esses são momentos e exemplos também de santidade Mas ele também nos chama a atenção Sobre uma coisa principalmente Que a gente deve viver em família e em comunidade É que ele chama cada um Ele não chama o casal E Marlos Somente com o casal Mas ele tem um chamado O Senhor chama cada um Chama a Rejane Chama o Marlos Chama a Sandra Chama o Diácono Germano Chama o Sérgio e sua esposa Que está aqui conosco Enfim Ele tem um chamado Individual E ele vai se lembrar Da primeira carta de São Pedro Quando São Pedro vai escrever Ser depois santos Porque eu sou santo E vai lembrar também Do livro do Levítico E aí é interessante Que o Papa Francisco vai Nos alertar Que cada um busque A sua forma Sabe? O seu caminho Eu jamais vou querer buscar A santidade igual Que a Sandra busca Cada um na sua maneira Cada um com a sua característica Cada um com a sua Com seu carisma Vai buscar Esta santidade Porque inclusive O Papa Francisco vai falar Que muitas das vezes Quando nós Olhamos para alguém Rejane E queremos ser igual Aquela pessoa E aí as vezes Não conseguimos ser igual Aquela pessoa Aí vem a frustração Lógico Nós não somos iguais Deus seja louvado por isso Cada um de nós Somos Uma pessoa Somos único Somos irrepetíveis Não há ninguém igual Não há ninguém igual a mim Não há ninguém igual ao Sérgio Não há ninguém igual a Sandra Ao Marlos E a Rejane Cada um de nós Somos diferentes Mas nem por isso O caminho da santidade Ou seja O objetivo É diferente Queremos ser santos O caminho É que cada um faz o seu Outros abraçam A vida familiar A vocação matrimonial Outros abraçam A vocação religiosa O sacerdócio Outros abraçam também A vida Celibatária Ainda que não seja religioso Ainda que não seja Um sacerdote Mas Quer viver a sua vida De forma solteira Para Deus Então Cada um de nós Temos Uma maneira de ser O que não pode É eu querer ser igual ao outro Porque se eu não consigo E eu não vou conseguir Ser igual Eu vou acabar Me desanimando E aí Ao me desanimar Eu vou Ficar no meio do caminho Então o Papa Francisco diz Encontre O seu caminho Busque O seu caminho Porque é esse caminho Que Deus vai Vai te orientar É esse caminho Que Deus vai te ajudar A chegar Até o fim E aí Ele vai nos dizer O seguinte Que tudo isso Deveria nos entusiasmar E animar Cada um A dar o melhor De si mesmo Para crescer Com aquele projeto Único E irrepetível Que Deus quis Desde toda a eternidade Antes Antes E aí ele vai lembrar-se Da carta Do livro De Jeremias Quando ele diz Antes de formar-te No seio de tua mãe Eu já te conhecia Antes de saíres do ventre Eu já te consagrei Lembro que Lembro que Há uns dias atrás Falando para o pastoral Familiar Lá de Trindade Eu lembrava a eles Que Muitas vezes Nos casamentos Que assisto Sempre falo Para o noivo Se eu estivesse agora Celebrando o casamento De Rejane Marlos Eu dizia para ele Rejane Quando Marlos Estava no ventre Da mãe dele Deus pensou Em você Para ele Rejane Quando Marlos Quando tu estava No ventre De tua mãe Deus pensou No Marcos Para viver Com você Porque é assim Sabe Deus sabe De tudo Deus já nos prepara Desde toda a eternidade Somos nós Que muitas das vezes Sabe Nos afastamos Do Senhor Somos nós Que muitas das vezes Esquecemos Que ele tem Um propósito Para a nossa vida Aliás Diz o Papa Francisco A vida não tem Uma missão A vida por si só Ela já é Uma missão Que missão é essa? A missão de Levar Jesus A todos aqueles Que não o conhecem De levar Jesus Em cada lar Em cada família Em cada casal Em cada pessoa Que você encontrar No meio do caminho E isso são gestos De santidade Isso são coisas Que a gente precisa Aprender No seio familiar Não é lá fora Mas é dentro Da nossa casa É lá que nós Aprendemos É lá que nós Precisamos aprender Esses caminhos De santidade O Papa Francisco É de dar ênfase É de dar ênfase O Papa Francisco Nos lembra Que no momento Exato Quando possa Acontecer Essa realidade A primeira coisa Que você deve dizer É o seguinte Minha irmã querida Guarde para você Nós vamos falar Aqui de alguém Vamos falar Aqui de Deus Vamos falar Aqui do amor Isso já é um passo De buscar a santidade É um gesto pequeno Você não está sendo Grosseiro com aquela pessoa Você pelo contrário Está estimulando A ela Uma busca de santidade A não falar mal De ninguém Eu lembrava que São José Maria Escrivá Tem um livredo Chamado O Caminho E lá Nos vários pensamentos Dele Num dos pensamentos Ele diz o seguinte Rejane Alguém Diz para ele assim Eu queria contar Um segredo Para o Senhor E ele diz Ele vira para a pessoa E diz assim Não me conte Porque senão Vai deixar de ser um segredo Então se você tem um segredo Guarde Guarde no seu coração Isso é Buscar a santidade Isso é Buscar estar cada vez mais Próximo de Deus E através desses gestos pequenos Através do amor Através da partilha Através de uma palavra Através da própria amizade São gestos que vai Vai nos ajudando Cada vez mais A buscar esta santidade Brinco Gosto muito de brincar Rejane botou aqui Um copo d'água E dar um copo d'água É tão simples Mas para Jesus Não é não Jesus disse Que nem um copo d'água Dado com todo Por amor Seria esquecido No dia do juízo final Ora Ele não está falando De qualquer coisa não Ele está falando Do juízo final Mas sabe por que Que para ele Isso é importante Não é o fato Só de ela Oferecer água Para mim Mas é porque Foi feito por amor Tudo Que nós Fazemos Por amor Para Jesus Tem Um valor Imensurável Ainda Continuando um pouquinho Sobre esse Caminho O Papa Francisco Vai nos lembrar Que quando nós Sentirmos Uma tentação De estarmos Afastando do caminho De estarmos É Que a fragilidade Venha Aflorar Ele nos ensina Como nós devemos Evitá-lo Ele diz o seguinte Olhe para a cruz Achei uma cruz Está ali Diz o Papa Quando te sentires Fraco Quando te sentires Fragilizado Olhe para a cruz E diga assim Senhor Eu sou um miserável Mas me faça Um pouquinho melhor Para que eu possa Me tornar cada vez Mais santo Olha o que ele está dizendo Me faça só um pouquinho melhor Para que eu possa Me tornar santo E é esse o caminho Que a gente deve Sabe Descobrir Cada dia mais Aliás Marlon Tem até uma música A gente podia cantar O refrão dela Sede Santos Conhece? Você que conhece aí Vamos cantar Junto comigo Refrão Refrão Essa é minha vontade Ser disposta Você é santo Eu digo sim Senhor Você é santo Esta é minha resposta Vou ser santo É o que eu mais quero E aí Você quer ser santo? Não ouvi gente Vocês querem ser mesmo santo? Queremos Queremos Eu também quero Não é fácil Não é fácil Mas em Deus A gente pode conseguir Em Deus Aliás A gente consegue muitas coisas Que nem nós imaginamos E continua o Papa Francisco Ele vai dizer o seguinte Que a medida da santidade Que nós vamos alcançar É dada pela estatura Que Cristo alcança em nós Desde quando Com a força do Espírito Santo Modelamos toda a nossa vida Sobre a sua Ele quer dizer o seguinte Meus irmãos A santidade Que você vai viver Vai ser do tamanho Da estatura Que você der a Cristo Na sua vida Se você consegue Se aproximar Cada vez mais Sabe De Jesus Rejane No seu trabalho familiar Como mulher Como esposa Como mãe No trabalho Comercial Cada um de nós Se nos aproximamos De Jesus E nestas realidades Nós manifestamos O amor de Deus É porque a estatura Que Jesus Cristo Representa para nós Ela está crescendo Cada vez mais E ao crescer Cada vez mais Esse vai ser o tamanho Da minha santidade Então quanto mais próximo De Deus Eu estou presente Mais próximo Ele se faz Da minha existência Mais eu busco A santidade Mas eu quero Incansavelmente Estar Sabe Ao lado dele É fácil Sabe Não Não é fácil É difícil É muito difícil Ela só se torna fácil Quando a gente Coloca Ele na nossa história E uma das coisas Mais importantes Que existe É a comunhão Se há algo Nesta vida Que nos aproxima Cada vez mais É o mistério Da Eucaristia Mistério esse Que precisa ser Vivido Em família Mistério esse Que eu preciso Viver todos os dias Em cada missa Em cada comunhão Em cada realidade Onde eu permito Que o Senhor Faça Faça de mim O seu sacrário Sabe Não há presente Mais belo Mais profundo Meu irmão Minha irmã Que é aquele momento Da comunhão Se há um momento Que nos fortalece Para buscar a santidade Rejane É a comunhão E a gente Às vezes Chora muito E lamenta Profundamente Quando A gente vê Pessoas Que comungam Por comungar Sabe Parece que vão Para a fila da comunhão Como se estivesse Indo para qualquer lugar Como se estivesse Indo para o mercado Para uma loja Para a rua Passear Ao passo Que este caminhar Que me faz Levantar Do meu banco Dentro da minha igreja E ir Em direção Ao ministro Ao sacerdote Ao diácono Para comungar Deveria ser Um momento único Porque é neste encontro Com o Senhor É neste encontro Com Jesus Que quis Ficar conosco Na fragilidade Do pão Que vai me fortalecer Que vai fazer Com que eu Busque Cada vez mais E me fortaleça Diante das adversidades Diante das adversidades Do mundo Diante da morte Vivemos Vivemos agora Nesta semana Eu em particular E a minha família Com duas pessoas Daquelas que eu falei No início Mas nem por isso Nós podemos Desistir Nem por isso Nós Podemos Achar Que essas pessoas Foram tristes Não Inclusive Padre Daniel Se me permite Lembrar Desse amigo Nosso Lá Do Alcântara Ele disse Que Padre Germano Falou o seguinte Não fiquem tristes Porque eu estou Indo alegre Só quem tem Jesus próximo Sabe Só quem tem Jesus aqui dentro Ele pode Manifestar-se Desse jeito Eu não vou triste Eu vou Alegre E a comunhão Faz isso comigo A comunhão Deve fazer isso Com você Então a partir Sabe Desta realidade Que nós estamos vivendo Da Semana Nacional Da Família Nunca mais Comungue De qualquer maneira Nunca mais Deixe de comungar Comungar É aquilo que me faz Todos os dias Levantar Da minha cama E ele diz assim Junto com o Espírito Santo Levanta Diáculo Germano Por muita coisa Tens ainda que fazer Me faz lembrar O texto de Elias Nós vimos agora Domingo Uma segunda parte Do livro dos reis Onde Elias Vinha de uma tribulação Muito grande Que a rainha Jezebel Queria acabar com ele Ele vinha de uma guerra Ele senta à beira Embaixo de um junípero Que é uma árvore Bonita E diz para Deus Deixa teu servo morrer Que ele já não aguenta mais E aí o que Deus faz Manda um anjo Descer com água E pão E diz para Elias Coma e beba E Elias comeu E bebeu E voltou a dormir De novo Na sombra do junípero E aí o anjo Desce Vem novamente Com água e pão E diz Elias Coma e beba E beba Porque muito tens Ainda que caminhar E aí dizia Padre Velho Na homilia dele No domingo Que Deus se manifesta De diversas formas Como disse o texto Da primeira leitura Deus se manifesta Na brisa Elias caminhou Até o monte Oreb Onde Moisés Recebeu as tábuas Da lei E lá Veio fogo Veio vento A tempestade Deus não estava lá Mas veio a brisa mansa E na brisa mansa Deus se fez presente Para Elias Às vezes Deus se manifesta Na tempestade Como foi o evangelho De domingo Quando Pedro Olhou assim Lá na Olhou para fora Do barco No mar E olhou aquela pessoa Caminhando Sobre as águas E não viu Muito bem Aí depois Não é o Senhor E aí Pedro Vai Sabe Desafia Jesus Se tu és Jesus Manda que eu vá Até te Caminhando pelas águas E Jesus fez Bem E ele foi Só que quando Pedro começou A se preocupar Com as coisas Que estão ao redor Do mundo Que estão ao nosso redor As coisas do mundo Ele sentiu medo Ele fraquejou E aí o que aconteceu Com ele Ele foi afundando E aí Ele pediu socorro E Jesus levantou Ele e disse Para ele Homem de pouca fé Porque duvidaste Não cabe a cada um de nós Desduvidar Do poder de Deus Não cabe a cada um de nós Questionar Por que que fulano Morreu agora E não morreu depois Não cabe a nós Sabe Questionar Por que que Aquele irmão Aquele irmão Ficou doente Deus sabe Deus sabe de tudo E Deus sabe Por que que aquela pessoa Está passando Por aquela Por aquela situação Por aquela enfermidade Nós não sabemos nada Então meus irmãos queridos A Eucaristia Nos faz isso Ela nos fortalece Ela nos faz Levantar Todos os dias Por isso nós devemos Comungar Tem uma música Muito linda Que eu gosto Muito de cantar Aliás Eu até cantei isso Na outra live Que eu fiz Há uns meses atrás Ela diz assim Vamos lá Marcos O que que nós sentimos? Sinto forte Tua presença Em mim Teu amor A me tocar Podes tocar em mim Senhor Podes curar A minha dor Podes viver Em mim Senhor Podes tocar Jesus Podes tocar Em mim Senhor Podes curar A minha dor Podes viver Em mim Senhor Teu corpo Santo A me tocar Com o teu poder A me tocar Toda a minha vida Transformar Teu corpo Santo A me tocar Com o teu poder A me orar Toda a minha vida Transformar Ao invadir O meu coração Teu corpo Sangue Me curando Sinto já Não sou igual Todo o meu ser Todo o meu ser Teu Resolam Renova Senhor Podes tocar Em mim Senhor Eu quero ouvir Vem curar A minha dor Podes viver Em mim Senhor Podes curar Senhor Podes curar A minha dor Podes curar A minha dor Podes viver Em mim Senhor Teu corpo Santo A me tocar Com o teu poder A me curar Toda a minha vida Transformar Teu corpo Santo A me tocar Com o teu poder A me curar Toda a minha vida Transformar E não é assim que acontece Quando a gente se sente Sabe Tocado pelo Senhor Não há outra forma mais bela Não há outra forma Mais profunda Do que Sabe Sentir Jesus Dentro de você E aí Continuando Nessa reflexão O Papa Francisco Vai nos dizer o seguinte Que É interessante Essa colocação dele Que as vezes Não é saudável Você ir abraçar Só o silêncio E esquivar Do encontro Do encontro Do outro Ou Desejar somente O repouso E rejeitar A atividade O Papa Francisco Vai dizer Que nós Precisamos Encontrar Um ponto De equilíbrio Na busca Da santidade Nós não podemos Querer viver Enclausurados Achando que Estou livre Das tentações Do mundo Estou livre Das seduções Do mundo Então Então Vou me Trancanfiar Dentro da minha Casa Vou Para um lugar Lá Vou viver Uma vida Eremita E lá Eu vou Buscar a santidade O Papa Francisco Como Lembrando Aquilo que Jesus já falava Lá atrás Logo no início Quando ele estava No nosso meio Ele dizia Eu não quero Pai Que tu tire Do mundo Mas quero Que o preserve Do mundo O que Jesus espera De cada um De nós É que a gente Vive esta realidade Do amor dele Na realidade A qual Nós estamos Sendo chamados É nesse mundo Não é em outro lugar Não é só no deserto Não é se enclausurando Dentro de uma casa Ou dentro de uma clausura Que você vai buscar Só a santidade É lógico Que esses São meios Belos Profundos Né De buscar A santidade Nós temos Exemplos Inúmeros Dos santos Eu vou citar Vários aqui Santa Teresinha Do Menino Jesus Santa Teresa Diabla São João da Cruz Rita Santa Rita De casa Tantos Tantos viveram Dentro da clausura E conseguiram atingir Sabe A perfeição Mas aqueles Aqueles que estão No mundo Não se acham Né E nem Pense Que por estarem Dentro do mundo Não possam Alcançar A proximidade Maior Com Deus Não possam Alcançar Esta santidade Que Ele espera De cada um de nós Não precisamos Também E a igreja Também Não quer Que você Viva No ativismo Normalmente Sempre Converso Com meus irmãos Lá da pastoral Familiar Da trindade E a gente Sempre tem Essa Essa preocupação De não entrarmos Num ativismo Profundo Só trabalho 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 E sabe Encontro de noivos Encontro de namorados Semana Nacional da Família Um monte de atividades Que a gente acaba Fechando espaço Para a oração E para A reflexão Da palavra do Senhor Temos que ter Esta Sabe Esse pensamento Esse equilíbrio Precisamos Viver um momento De oração De reflexão E de silêncio Precisamos Precisamos A atividade Precisamos Colocar em prática Aquilo que a igreja Espera de cada um de nós Precisamos A justa adequação Destas realidades Está vivendo Segundo aquilo Que Jesus Espera de cada um De nós Aliás Ele nos deu Exemplo Várias vezes Ele nunca deixou De trabalhar Os judeus Inclusive Reclamavam dele Curaste num dia De sábado Além diz o que? Que nós temos que ficar De braços cruzados E o que Jesus Disse para eles? É o sábado Que deve servir Ao homem É o homem Que deve servir Ao sábado Agora Quando ele precisava Estar em oração Vocês podem pegar lá Os evangelhos Os atos dos apóstolos Que mencionam A vida também De Jesus Ele sempre se retirava Ele subia um monte Em vários momentos Os evangelistas Trouxeram isso Para nós Quando ele queria orar Ele subia Para se afastar Do barulho Para se Entregar-se Cada vez mais A Deus E fortalecer O seu espírito Mas quando ele Precisava trabalhar Quando ele precisava Curar Quando ele precisava Demonstrar O amor de Deus Ele não pensava Duas vezes Estava indo lá Em atividade Então é isso Que o Papa Francisco Quer Sabe Nos mostrar É não Menosprezar Os momentos De quietude Solidão Silêncio Mas também Não desprezar Os momentos De atividade De trabalho É viver os dois É encontrar A justa adequação Momento de oração De reflexão Momento de trabalho Aliás Eu me lembrava Essa semana Coisa de uns dias atrás Na reunião Que eu tive Com a pastoral familiar Na formação mesmo É Do retiro Acho que a pastoral De Motondo Chegou a participar De alguns casais Que nós fizemos Lá Na comunidade De Dom de Deus Foi um momento Profundo Sabe De parada De respirar Momento de Interiorizar-se Cada vez mais E foi um momento Muito belo Era até Para acabar Cedo Terminamos A noite Lá diante De Jesus Sacramentado E E foi muito belo Foi Uma coisa Fantástica mesmo Só Deus Realmente Conduzindo Foi o Espírito de Deus Que foi nos conduzindo E todos nós Chegamos lá E por último Meus irmãos Eu vou lembrar A vocês Aquilo que O próprio Papa Francisco Vai dizer Nesse documento Mais vivos E mais humanos E ele vai Lembrar-se De uma grande Santa Josefina Baquita Que é uma africana Que ela foi presa E vendida Como escrava Desde os seus Desde a sua Adolescência Oito Nove anos E sofreu muito Na mão dos seus Senhores Apanhou Trabalhou mesmo Como escrava Levou chicotada Mas nem por isso Baquita Ela deixou de crer Na humanidade Na humanidade Na fragilidade dela Ela poderia Buscar o Senhor E é o que Sabe É o que cada um de nós Somos chamados Não deixar de reconhecer A nossa fragilidade Lógico Somos fracos Somos limitados Somos pecadores Mas nem por isso Devemos desistir Nem por isso Devemos Deixar Que eu não vou Te seguir É Vocês já sabem A dica Estou dando Né A gente já está Começando a encerrar Caminhando Para o Finalmente Né Rejane É Eu queria falar Um pouquinho Também Sobre a questão Dos santos Dos grandes santos A Santa Mônica E Santa Rita Que foram Mães Que a gente Pensa em santo Pensa logo Alguém que nunca Se casou Nunca teve família E tem a Santa Mônica Santa Rita Que elas lutaram Muito pela família Delas Né E Por final Elas conquistaram A santidade Dos Santa Mônica A santidade Do filho Santa Rita Ela foi Tão forte Né Eu te confiava Tanto no senhor Que ela preferiu Entregar Né Os filhos Dela O que vê-los perdidos Né E a gente vê As forças Que elas tinham Né Sim E hoje em dia A gente vê As batalhas Que nós Famílias Também temos Que enfrentar Pelos nossos Filhos Maridos E esposas Né Porque Antigamente Isso saia Pra rua Pra poder Né Ir atrás De alguma coisa Hoje em dia Já entra em casa Pela televisão Pela internet Né Já tem aquela Doutrinação Aquela Aquela coisa Que já vai mexendo Na cabeça Da criança Já desde novinho A gente tem que estar Todo momento Olhando Pela nossa Família Vigiando Guardando Procurando Sempre ver O que os nossos Filhos estão fazendo Até mesmo Dentro de casa Sim É um momento Que a gente Que está sempre Alerta Muito bem Lembrado Mônica Durante Mais de 20 anos Lutou Pela santificação Do seu filho Santo Agostinho Custou Mas ela conseguiu Tornou-se um grande Santo da igreja Um grande teólogo Um homem de uma Sabe De uma sabedoria As coisas que Agostinho Santo Agostinho Escreveu São mais do que Profundas E até hoje Esse homem Continua A nos ensinar Através De seus escritos Através Das verdades Que ele acreditava E ele continua Passando isso Pra igreja E Santa Rita Foi Nós tivemos A honra Nossa família Junto com o Padre Hélito De visitar Cássia E a gente Viu lá A simplicidade Daquele povo E vimos O ar Dentro de Cássia Da santidade De Santa Rita Que não Desistiu Nunca Sabe De lutar Pela santificação Dos seus filhos E do seu marido De lutar Não com as armas Dos homens Porque existia Uma guerra Muito forte Entre as famílias Dela E dos seus Inimigos Mas através Da oração E através Da oração Ela conseguiu Possivelmente Com certeza Absoluta Santificar Um dos seus filhos E santificar O seu marido Também E lógico A outra Família Porque acabou Nunca mais Existir Naquele momento De conflito Então são exemplos Profundos Profundos De que eu Não vou E aí a gente Vai encerrar Com uma música Todo mundo Que me conhece Sabe que eu adoro Essa música Do Frey Gilson E ela é uma música Assim Inspiradora É uma música Que nos ajuda Assim Olha só Você está cansado Você está Esmurecido Está Fraquejado Frágil Né Lembra do Senhor Lembra do Senhor E diz assim Eu vou te seguir Jesus Porque a tua graça Me basta O teu amor Me consola O teu amor Me conforta O teu amor Me faz Seguir em frente E é o que nós Precisamos fazer Cada um de vocês Que está me assistindo Nesta live Cada um de vocês Que junto comigo E meus irmãos Que estão aqui Estamos louvando E agradecendo ao Senhor Por essa Semana Nacional Da Família Eu vou Deixar-me Deixar-me guiar Preciso Senhor Preciso fazer A tua A tua vontade Em minha vida Eu vou Mais uma vez Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar E me abandonar No teu querer Precisamos Preciso fazer A tua vontade De minha vida Para onde eu irei Para onde eu irei Em quem me apoiarei E eu vou E eu vou Eu seguirei Eu irei aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Porque Tua graça Deixar-me guiar No teu querer Preciso fazer Fazer-me guiar A tua vontade Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Tua graça Teu amor Me sustenta E nós vamos Encerrando Agradecendo ao Senhor Agradecendo a Deus Por esse momento Que vivemos Vivemos como família E como igreja Agradecendo ao casal Rejane Marlos Ao Sérgio A minha esposa Sandra Que está aqui conosco Agradecendo a cada um de vocês Que esteve conosco Nesta hora Agradecer ao Espírito Santo De Deus Que diante desta realidade Que estamos vivendo Da pandemia Diante deste momento Que infelizmente Nós Nos encontramos separados Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo De Deus Nos fortaleça Que o Espírito Santo Nos santifique Que a gente Nunca desista Sabe Nunca Ainda que você Possa pensar Que esse momento De escuridão Que nós estamos vivendo Seja mais forte Não Nunca será mais forte Mesmo aqueles irmãos Que de repente Tenham perdido Algum ente querido Para esse vírus O amor de Deus É maior Porque ele pode Ter perdido a vida Mas ele está Diante do céu Ele está na glória De Deus Intercedendo Por cada familiar Dele Por cada pessoa Que ficou Não podemos também Esquecer De pedir a Jesus Sabe que o seu Espírito Fortaleça Esses profissionais Esses médicos Enfermeiros Enfermeiras Que não se cansam E que estão Sabe Nos leitos Nas enfermarias Nas UTIs Nas CTIs Muitas das vezes Correndo o risco Também de serem contaminados Mas estão lá Por amor Por amor Ao que eles fazem Por amor A aquelas pessoas E eles não desistem Tive agora o exemplo Quando do falecimento Do meu sogro Que vários anjos Da guarda Quando a gente não podia Estar lá com ele Muitos anjos da guarda Enfermeiros Enfermeiros Estavam lá Do lado dele Nos mandando notícias Então que o Espírito Santo De Deus Nos fortaleça Nos deixe cada vez Mais fortes Fortaleça O nosso bispo D. José Francisco Fortaleça Os nossos párocos Em especial Sinto Padre William E Padre Wellington Que é pároco Daqui do Botondo E pároco Lá da Trindade Os diáconos Dessas comunidades Onde nós celebramos O dia do diácono O dia de São Lourenço Que o Espírito Santo Seja derramado Sobre nós E a gente seja Sempre Fiel ao Senhor Fiel ao nosso ministério Porque uma vez escolhido O caminho O caminho Já dizia Antoine O autor do Pequeno Príncipe Uma vez escolhido O caminho Só nos resta Uma coisa É seguir E é isso que eu quero fazer Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça E reza unida Permanece unida Amém Até amanhã Se Deus quiser Amém Amanhã tem mais Isso aí Que bom Chegamos Chegamos